Essa não está acertada Cita muito Hoje a gente está com um HR-V aqui Uma batida na porta considerada Esse carro tem um design aqui Que o design ele desaparece Uns 15 cm aqui antes Então a gente tem que prestar Bastante atenção nisso Tem outro design em cima E eu tenho uma Travessa aqui e tenho uma Travessa aqui Aqui está bem marrotado Vou deixar aí no vídeo embaixo Como essa porta aqui está Beleza? E vamos lá Primeiramente aqui a gente vai começar Com a ventosa A gente já vai trazer o design aqui Vou aquecer essa tensão enorme Que tem aqui Vou destravar o amassado Vou trazer na ventosa aqui Tem um outro amassado aqui Aqui eu vou descolar a travessa Para o lado de dentro Certo? Para liberar a lata Essa lata é uma lata bem grande Então provavelmente ela deu uma esticada Porque ela deu uma angulada Bacana, considerável Certo? Vou descolar as travessas Vou trazer na ventosa A lata já vai entrar no seu nível Certo? A hora que ela entrar aqui Aí vai sobrar para a gente As tensões maiores E os amassados mais tensos Beleza? Vamos lá Vamos fazer de tudo para filmar A gente tem pouco prazo com esse carro Mas vai dar certo Beleza? Só que ela é placa leitosa Essa é uma placa diferente Das que eu trabalho Entendeu? Vamos pôr das outras Aí você tem a diferença dela A diferença dela que está no mercado A diferença é esse kit Você tem ela Que a luz de baixo É larga Você consegue visualizar Esse aqui é um tipo de É o que eu vou fazer agora Certo? Você consegue visualizar Certo? Aí Se colocar outra Você já entra com a granulação Você já consegue ver a granulação Certo? Aí você quer desligar a larga E quer ter as duas De cima mais finas Olha Você vê como é que você vê A granulação certinho Da pintura Aí você quer trabalhar Só com a quente Só com o risco Você trabalha só com o risco Ele é fininho Está vendo? Ele é fininho Aqui eu estou Aperto Olha Aí você vai um pouco Porque você quer trabalhar Só com a de cima Fina Olha Você trabalha só com a de cima Fininha Entendeu? Mas aqui o mais trabalho Eu trabalho com a de baixo Larga Aí ela abranja A peça maior Entendeu? E se você quiser trabalhar Com as três Depois que você acostuma Você consegue trabalhar Com as três Entendeu? Então A gente vai aquecer A parte aqui em cima Onde está tensionada E vai puxar Ela ali primeiro Em cima eu não tenho nada Aqui eu tenho uma travessa E aqui eu tenho outra Passando Olha Não deixo a cola secar Toda Para dar uma Procção Enquanto ela não seca Tá vendo aonde que eu estou Aonde que está a chapa Não é só chegar aqui Ou aqui E pá pá Puxar não É bom a gente estar A gente ter como A gente ter como A gente ver a chapa Eu tenho que ver a chapa Se o que A força que eu estou ponho É suficiente Entendeu? Beleza A parte de cima Já entrou no nível Não deu o bico aqui Vai tirar a ventosa agora Embaixo Eu já escolhi a travessa Já dei Alinhou Passando o grande Quando Quando dá a batida Ela bate O que A travessa que está lá dentro Ela segura Então Pela batida Entorta a travessa A travessa Leva Toda 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 essa chapa De fora Para dentro E ela pode chegar A esticar Então Costuma você Puxar na ventosa Aí vem Só que na hora Você encosta o dedo Assim E vai tudo Para dentro De novo Porque a chapa Cresceu Ela esticou E o esticar Nada mais Do que é Ela cresce Cresce mesmo Como se você pegasse um plástico Esticasse um plástico Na mão E empurrasse o dedo No meio Aí você Continua com o plástico Esticado Mas aonde que você apertou O dedo ali Ela cresceu muito Muito Então Isso se chama de Sobrou chapa Então muita gente Às vezes vai assistir um vídeo O cara fala Estirou Esticou Sobrou chapa Cresceu Aumentou É tudo a mesma coisa Entendeu É tudo a mesma coisa Depende do estado É o estado Mas na verdade A gente tem que olhar isso Porque a gente tem que tomar cuidado Com esse Esse esticamento Da chapa Se a chapa esticar Demais Demais Da conta Então eu tenho que fracionar O amassado Eu tenho que vir Trazendo o amassado Já esticando Já espalhando A chapa A chapa tem que espalhar Para ela Para ela voltar No seu nível Para ela travar a chapa Para eu poder trabalhar Com a ferramenta de choque Porque senão Eu não consigo Igual aqui É uma travessa Depois outra travessa Se eu descolar Toda essa chapa Da travessa Essa chapa Vai ficar muito grande Muito mole Eu não vou conseguir Ter pimenta Para fazer o amassado Então eu tenho que descolar Onde que eu preciso E onde que está segurando a chapa E pronto Daqui para lá Não tem nada Segurando a chapa Então eu não tenho Eu não tenho necessidade De eu desgrudar De eu descolar A travessa Da chapa Para lá Entendeu Então eu tenho que estar Eu tenho que estar Com esse pensamento Sempre brinco muito assim É mais É preferido você demorar Mais Para fazer o serviço Mas você está Analisando a história Você está interpretando A história O que que está segurando Aonde que está a cola Que tipo de cola que é Se eu descolar O que que vai soltar Da chapa Se eu vou vir na ventosa Se eu puxar a ventosa Por que que eu colei A ventosa aqui Por que que eu não juntei As duas Por que que eu não colei Uma no meio Entende Você vai Vamos por assim É demorando Para fazer essa análise Porque na hora Você chega Para fazer o serviço Pronto Três ventosas Trouxe bastante Já do amassado Entendeu Então Se eu chegasse Muito afobado Já pegasse Uma ventosa de mão Já metisse Uma ventosa de mão Aqui E puxasse Poderia até vir Entendeu Mas Eu ia Coisas que Voltou Vamos por assim Perfeito Poderia não Voltar perfeito Poderia Partir meu amassado Mais Fracionar meu amassado Mais Entendeu Então Isso é uma coisa Que muitas pessoas Estão entrando Tem canais top Que estão entrando Que estão batendo Nessa tecla Também É a pessoa Para para analisar Mais Vamos parar Para entender Como que foi a batida Certo O que que está segurando Como que eu vou Bater Atenção Por que que eu Vou fazer isso Entende A gente tem que ter Essa análise Essa toda história Do que você já Bateu hoje Já falei Caralho Já ganhei um dinheirão Aqui Mete as ventosas Ali Mete o braço Chega lá dentro Chuta lá dentro Empurra com a mão Não gente Vamos lá Vamos parar Vamos olhar Que tipo de travessa Que está lá dentro Se afetou a travessa Qual que são Os acessos Que eu tenho Quais que são Tipo de ventosa Que eu vou usar Não é qualquer ventosa Que você vai colando Já tenho inúmeras Inúmeras modelos De ventosa Já é por isso mesmo Entendeu Cada uma ali Tem seu Tem sua Funcionalidade As vezes você vai trazer Uma mocinha redonda Com a ventosa oval As vezes você vai trazer Um vinco Com a ventosa redonda Entendeu Então Tem aquele tantão De ventosa Por causa disso Então Vamos parar Vamos dar uma respirada Vamos analisar O amassar Onde tem design Como eu falei O design desse carro Ele é muito Tenso Muito firme Aí quando ele vem Ficando fraco 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 Quando ele some Então a gente tem Que tomar esse cuidado Aqui Para a gente não Na hora da gente Espalhar a chapa A gente não Modificar esse design Da chapa E isso é muito Isso é muito importante Porque as vezes Você faz Tem puta de um trabalho Aí na hora Que você monta a porta Você olha de um lado Você olha do outro Você fala Caralho Tem uma coisa errada Você comeu lá Dez centímetros Do design Entendeu Então Amassado grande Ele sempre fica pequeno Ele sempre fica pequeno Então você pode fazer Um amassado grande Com mais facilidade Mas você pode fazer Um amassado grande Com grandes dificuldades Depende do jeito Que você vai Pegar com o povo Vai começar O amassado Ó Aqui agora Eu repeti o processo Trouxe Trouxe o design Bati Bati Eu gosto Eu gosto De usar muito Martel Martel Eu já desenvolvi Um martel Pra Esse Essa parte Do design Do martel Que a gente tem Aqui Ela já é desenvolvida Pra ela dar certo Nesses massageador Entendeu Por isso Que é muito É muito difícil Vocês verem no vídeo Eu trabalhando Com o martelo De borracha Certo Eu falo Cara Mas o cara Não trabalha Com o martelo De borracha Assim Gente Eu uso Muito Mas eu uso Um massageador Que ele encaixa Certinho Aqui no martelo Entendeu Então aqui Eu venho Cal E bato A tensão Certinho Por que Que eu gosto Da borrachinha Porque quando Ela pega Deixa eu ver Se eu consigo Mostrar aqui Quando eu vou Bater nela Ela pega Bem certinho Ó Quando ela vai Bater Ela pega Aqui Quando Quando a gente Faz força Ela cresce Tá vendo Então depende Da minha força Pra ela pegar Um campo Maior Aqui A borracha Ela é macia Mas nem tanto Entendeu Então eu uso Isso aqui Pra me rebater As tensões Então por isso Que é muito difícil Ver a gente Com o martelo De borracha Pelo menos Eu É mais difícil Tirei A pressão Daqui de cima Certo Coloquei Uma ventosa Entre o peixe Que tava Que tava Muito fundo Aqui Entre o amassado Que tava Muito fundo Aqui Pode acontecer De isso aqui Fazer sim E vai dar Um bico Muito feio Em cima Do meu design Entendeu Então Desine Agora Eu vou lá E vou tirar As ventosas Tanto Tanto Esse spray Aqui Tanto Eu posso Usar Esse spray Pra me tirar A ventosa Como Eu posso Usar O desengraxante Entendeu Pronto Porta Fora do lugar Já no cabalete Olha aí Essa é a tensão Tá Já tirei O retrovisor Agora eu vou Manchar aqui Com a ferramenta Aí eu já vou Reforçar aqui Onde tá Os negativos Eu não posso Erguer a chapa Na mesma No mesmo nível Do meu positivo Que eu tô batendo ali Do meu vergão Que eu tô batendo Entendeu Se eu tô batendo nele É porque ele passou Do limite E aí Vamos devagar Devagar A gente vai fechando Vai chegando A lata Vai chegando A lata Alinhamento dela A lata Tá bem Tá bem mole Aqui Pra chegar Ela no No lugar Tem Tomar bastante Cuidado Pra não Precisar Usar A máquina De choque Na luz Fina Pra mim Conseguir Ver Toda a granulação Certo Pra mim Conseguir Distinguir Certinho A granulação Onde que eu Preciso Bater Onde que eu Não preciso Isso aí É isso aí Que eu tô vendo Isso aí Que eu tô catando Ó Tá vendo Essa parte Essa sombra Aqui ó Ó o brilho Ó Ó O brilho Tem que vir Tá vendo Ó Quando eu aperto Ó Como é que o brilho Anda Tá vendo Aí é onde Que eu sei Que a chapa Tá alinhada Ou não Ó Aqui ela não Tá alinhadinha Ainda Ó Eu preciso Bater Preciso espalhar Mais aqui Ó Da hora Que eu aperto Ó Como é que o brilho Aí eu Vou me posicionar Ó Agora eu Vou sustentar O amassado De novo Tirou o zoom Ó Aí agora eu Desligo essa E ligo essa Aqui novamente Ó Pra mim saber Ó Aonde que eu Tenho que sustentar Tá vendo E depois Eu vou ter que Bater Ó E vamos Que vamos Tô trabalhando Daqui Pra cá E aí eu Consigo ver Certinho Aonde que eu Preciso Erguer Ó Levantar Ó Agora a gente Vai pegar Essa parte Aqui agora E Pré alinhar Ela e a gente Fez que é de calma Mas é Agora a chapa Aqui ó Não tá Ó Não tá mole Mais Ó A chapa Não tá mole Mais Certo E Agora a gente Vai pra aqui Ó A gente vai pra Essa parte Aqui agora Ó Essa parte Ela pega daqui Até aqui Ó Depois a gente Tem um cá Na frente Deixa eu ver Se o luminário Não vai cair ali Olha Depois a gente Tem um Cá na frente Ó Certo E aí Depois a gente Vai pra Aquilo lá De baixo Mas Agora Vamos agarrar Nesse aqui Que a hora Tá passando Bora lá Então Aí Vai fechar Ele Fechar ele Primeiro Fechar ele Aqui Aí deixar aquela Pontinha Rebater Ele Pré-alinhar E fechar Beleza Aí a gente Já faz Esse amassado Aqui De uma vez Completa ele E depois eu passo Pra baixo Porque esse design Aqui tá separando A parte de baixo Com a parte de cima Então aqui é um E aqui é outro Então aqui é um Aqui é outro Aqui é outro Entendeu O design sempre separa Então eu faço Do amassado Até o design Paro Faço o design Certo Depois eu venho Embaixo Fecho Fecho ele Até onde ele parar Puxo o design De novo Fecho ele De novo E aí Eu alinho ele Beleza Ficou melhor Pra mim Me empurrar Ficou melhor Pra mim Me empurrar Com vocês Isso Acho que agora Dá pra pegar O amassado Você tem que ver Entendeu Não adianta Se você não ver Não resolve Ferramenta que eu tô Entendeu Aí você vem fechando Fechando ele na manha Se eu Trocar a ferramenta Aqui ainda fica melhor Toma cuidado Pra mim Bater Bem pouco Calibrar a mão Bem precisa mesmo Pra mim Não fazer Negativo Entendeu Quero só Que você dá Fala Amassado Pronto Olha que Cacetada 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 Muito Só Tchau 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 Tchau